O mundo mudou, mas continua movendo-se vertiginosamente e suas necessidades também. Na Anikster, sabemos quais são os desafios e seguimos trabalhando para caminhar com o destino ao futuro. Desenvolvendo soluções para a saúde, segurança e bem-estar que tragam as respostas que lhe permitam adaptar-se ao mundo de hoje. Adaptar-se ajudando a enfrentar os novos desafios, implementando estratégias que aumentam a eficiência, rentabilidade e reduzem riscos à medida em que tudo evolui. Adaptar-se, oferecendo soluções que vão de serviços de pré-montagem, projetos customizados, a configuração de programas complexos de supply chain, local ou globalmente. Adaptar-se às suas necessidades, porque somos uma grande organização que coloca toda a sua paixão e experiência para ser o seu melhor parceiro global de supply chain. Porque somos Anikster e lhe ajudamos a adaptar-se.